Salve meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rádio, estamos aqui de volta para mais um vídeo Hoje em dia é maroto pomposo de joguitas grátis para vocês e mais algumas promoções aí nas plataformas Steam, PS4 e Xbox One para você Deixa aquele likezão para ajudar nós, o vídeo hoje está pomposo, temos aí jogos também para os consoles E avisando aí que estamos com um sorteiozito do jogo Blasphemous para o PS4 e para o Nintendo Switch Se você quiser participar, o link é o primeiro aí da descrição, então vai lá para aproveitar Então, lembrando que a marcação aí dos jogos vai ficar embaixo na barra de navegação aí do vídeo Então se você quiser conferir, vá pular, mas se puder assistir o vídeo aí para ajudar nós, assista que ajuda bastante Então vamos falar aqui dos joguitas grátis, deixa o like, se inscreve no canal e vem comer Bem, para começarmos aqui, vamos falar de The Elder Scrolls Online que está de graça pelo período de uma semana Você vai poder jogar durante esse período aí de uma semana até dia 19 E aí quando acabar você teria que comprar o jogo, ele não é seu para sempre a partir do momento que você pega ele Mas uma semana é um tempo muito bom para explorar bastante o jogo Hoje ele é um dos MMOs mais consagrados aí É um jogo muito legal, eu joguei bastante uma época atrás E você vai poder até experimentar um pouquinho aí das expansões dele Uma das novas expansões inclusive que se passa ali no mapa de Skyrim O que deixa a galera que gosta de Skyrim aí mais familiarizada E ele vai estar gratuito nas principais plataformas durante esse período Que é o PC, o Xbox One e o PS4 Então durante esse período você vai poder jogar Lembrando que nos consoles você precisa infelizmente ter a assinatura da Plus para poder jogar o Online deles Beleza? Então esse aqui é o primeiro jogo grátis aí E segundo nós temos os jogos da Epic Games Que se você pegar durante o período certo Ele fica de graça para sempre mesmo quando acabar o tempo Então é daqueles jogos que vai ficar na sua biblioteca Amanhã vai trocar, lembrando sempre Quinta ao meio dia troca os jogos Então os dois jogos que eu vou falar aqui agora Você vai poder pegar até amanhã, meio dia Pegando esse o para sempre E depois vai rotacionar e entrar esses dois novos jogos que eu também vou falar aqui Os jogos que ainda estão de graça para pegar até amanhã É o Ultimate Warhouse Esse jogo eu comentei dele na semana passada É um jogo basicamente de gerenciar um almoxarifado Se você gerenciar um depósito Você vai colocando as suas coisas, os objetos ali E você meio que tem que decorar onde você colocou Porque vai ter pedido de despacho Você tem que ir no lugar certo Para não perder tempo, você sabe onde está Basicamente é isso Você vai trabalhar jogando Você vai gerenciar um depósito É um jogo bem marromeno, como eu disse Porém, a Epic deu uma surpreendida Porque eles adicionaram um jogo novo Que é o 3 out of 10 Esse jogo, ele está vindo de graça Você vai vir de graça por episódios Ele é meio que uma novel Ele conta a história ali De um dos piores grupos de desenvolvedores Ele é a empresa de desenvolvimento de jogos E passa tudo por uma situação muito cômica É um jogo para quem quer curtir um pouquinho Uma comédia, uma história, né Porque basicamente é isso É uma história mais interativa do jogo Ele é bem divertido Eu joguei o comecinho dele E ele é bem legal Ele é engraçado Vai lançando os episódios aí, né Ele não está completo Mas vai sair de graça os episódios Esses são os dois jogos aí Que estão de graças na Epic Games E na quinta-feira, a partir do meio-dia Vão entrar dois jogos E um deles, um jogaço Que é Remnant from the Ashes Esse jogo é muito bom Ele é um jogo que mescla um estilo de Dark Souls Com uma parada mais fantasia Com tiro em terceira pessoa É um jogo fenomenal Ele funciona muito bem no que ele propõe a fazer Ele tem os mapas ali bem amplos Bem exploráveis Porque ele gera alguns trechos ali aleatoriamente Então é um jogo muito divertido Tem uma análise inclusive dele aqui no canal Então basta pesquisar aí Remnant A display você vai achar uma análise aí do canal E você vai ver como esse jogo Ele é muito interessante E muito bom pra se jogar E realmente aqui pelo menos agora As semanas estavam meio fraquinhas Esse aqui pra mim é um título e tanto Embora ele não seja tão popular assim Mas vale muito a pena olhar E o outro que vai entrar é o The Auto Collection Que é basicamente um jogo de board Você anda com esqui durante os cenários ali Mas ele é um jogo artisticamente muito bonito Ele é divertido assim de você jogar Você ficar andando pelos cenários Passando por obstáculos ali com o personagem É um jogo com uma premissa simples Mas também é um jogo que não é de se jogar fora Ele é bem divertidinho também Então esses quatro jogos aí Estarão na Epic aí pra você pegar Aproveita principalmente o Remnants Que entra na quinta-feira Que vale muito a pena E o último jogo de graça Aqui que nós temos pro PC Steam É o jogo Wicked E eu decidi falar desse jogo Porque ele lembra muito Little Nightmares E é um dos meus jogos favoritos Little Nightmares Ele foi feito justamente pra ser inspirado nesse jogo Tem aquele lugar sombrio Só que aqui você controla uma vela E você basicamente tem que trazer luz de volta pra catedral Enquanto você foge de uma feira De uma feira desgracenta Querendo pegar e apagar a luz Uma feira corrompida É daqueles jogos meio terrorzão ali E ela vai tentar apagar a sua luz de qualquer forma É um jogo em ambientação Lembra muito O fato da freira Que é um monstro bizarro Tá te perseguindo E você tem que passar por obstáculos Tentar fugir dela em alguns trechos Se esconder Lembra muito Little Nightmares E tem uma pegada muito legal E bom que ele é de graça Você pode pegar aí na Steam E cara, confere aí Que Little Nightmares é legal E esse aqui também é bem Ele é um pouco mais baixo o orçamento Que Little Nightmares Mas ainda assim Ele é muito divertido Ok, ok meus pomposos Agora vamos falar aqui Das promoções Da semana Para os consoles E para a Steam Vamos nessa Começando por Star The Valley Que tá saindo por 20 reais Na Steam E é um jogo Que você vai ter muito tempo De gameplay E que ele vai te viciar bastante Basicamente É um jogo Que você tem uma cidade Onde você tem as pessoas Horários Pra acontecer Eventos E você também tem a sua fazenda Que você tem que administrar Então basicamente é um jogo Que você gerencia Fazenda Gerencia Seus relacionamentos Ali na cidade E ele vicia muito Porque sempre tá tendo Rotação de coisas Tá acontecendo Muda temporadas Tem festas Eventos De acordo com o calendário Hora Também tem dungeons Pra explorar No jogo E tudo que você vai coletando Você pode vender Ou plantar Ou melhorar a sua fazenda E aos poucos Você vai evoluindo na cidade Você vai conhecendo os personagens Vai gostando mais dos personagens Ele é um jogo da hora É um jogo que Você olha Você fica jogando Horas e horas Depois você percebe Que passou 3, 4 horas Você tá jogando É um jogo Que tem muita coisa pra fazer Cada vez você vai descobrindo Mais coisa pra fazer Realmente É um dos jogos Que eu gosto bastante também Eu tenho ele até no meu celular Que vira e mexe Que eu tô jogando E né Por 20 reais É um preço ótimo Outro jogaço Que tá por um preço De um hamburguinho É o Hollow Knight E Hollow Knight Talvez seja um indie Que se tornou muito popular E muito consagrado Por ser um jogo Excelente O Metroidvania É um jogo de plataforma De exploração Com inimigos Muitos chefes E uma história Meio obscura e oculta Mas muito interessante também Um jogo belíssimo Com uma trilha sonora De cair o queixo E mega divertido Cara Hollow Knight É tipo um diamante Valendo o preço De moedinha De bronze Tá ligado Porque ele é um jogaço E tá muito barato Por 13 reais Realmente É um jogo Que se você ainda não jogou Você tem que jogar É sério Esse jogo é muito bom 13 reais Mas é pechincha Para esse jogo Agora vamos para algumas promoções No PS4 Começando com Battlefield 1 Um jogo que não é antigo Tipo é de 2016 Um jogo bonito Pomposo Aí De Battlefield Para quem custe tanto o online Ou quanto a história do jogo Ele é bem divertido Ele tá por um preço Muito barato De apenas 11 reais Cara Tá Precinho Aí De batata palha Baratíssimo Demais Então Esse jogo aí Realmente vale a pena Você pegar Porque é um preço Muito barato Quase 10 reais E um jogo Semi-recente E outro jogo aí Muito bom também É o Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience Custando apenas 20 reais Onde você leva dois jogos Que é o Phantom Pain Que é o jogo de mundo aberto Grande Com bastante coisa Para fazer E também O prólogo Que é o Metal Gear 5 O Ground Zero Então Você vai levar Dois jogos ali Do Metal Gear 5 Por um preço Muito barato Que é de 20 reais Só deixe meu adendo aqui Que se você nunca jogou Um jogo do Metal Gear Eu não recomendo Porque provavelmente Você vai ficar perdido A não ser que você procure Stories aí no YouTube Queira muito jogar Mas eu recomendo Jogar os anteriores Desde o primeiro Se você nunca jogou Para poder se Familiarizar Com o jogo Eu pelo menos Acho que a experiência Fica muito melhor Mas tá a dica aí Para quem não jogou Ou para quem pretende Aí já Zerar a maioria Dos Metal Gear Para jogar esse aqui Já garante Porque é um preço Que está valendo a pena E para a nossa querida caixa Nós temos Aí um bundle De dois jogos Que é o Prey E o Dishonored 2 Ambos os jogos São muito divertidos O Prey Você tem uma exploração Uma liberdade legal De se jogar Principalmente com a arma Que você usa no Prey E o Dishonored 2 É um jogo basicamente Que envolve Um pouco de misticismo Stealth Em primeira pessoa É um jogo Muito legal também E os dois Estão custando Um preço muito bom Que é 43 reais Então 70% de desconto E você leva Aí dois jogos Então vale bem a pena Bastante tempo De gameplay Por uma quantia De dinheiro Bem baixa E também temos O Dragon Ball FighterZ Um jogo de Dragon Ball Que é muito bom Um dos melhores jogos De lutas aí De Dragon Ball Principalmente porque Ele é bem recentezinho Está bem fresquinho E é um jogo bonito Graficamente também Eu acho ele muito bonito E é um jogo Que está barato Se você tem o Live Gold Ele está mais barato ainda Ele está custando 37 reais Mas se você não tem Ele ainda está com desconto bom E está valendo aí Por 62 reais Então São os dois jogos aí Do Xbox também Para vocês E guys Esse aqui é o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixa aí nos comentários Se aparecer algum outro jogo gratuito Para a galera poder saber Eu fixo o comentário É nóis Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Um beijo no popô Abraços e fui